E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estou aqui hoje com uma novidade para a linha da Ranger 2025, que é a Ranger Black. Mas no momento, só uma prévia, tá? É só um gostinho, ainda não é um lançamento, nem um pré-lançamento. Só para a gente ter uma noção, que inclusive ela está aqui, ó, trancada, vidros pretos, para a gente não ver o interior. Só para a gente ter realmente uma curiosidade. E aí, vamos começar falando dela, que ela é Black, como vocês podem ver. É, é isso, a gente sabe. Tudo escurecido. Então vocês podem ver aí, grade escurecida, rodas escurecidas, retrovisores escurecidas. A ideia da picape realmente é essa. Faróis em LED. Vamos dar o 360 aqui desse lado, que senão o povo que está aqui vai aparecer, a gente vai reclamar. Rodas com pneu para todo o terreno, aro 18 polegadas, tá bom? Essa versão vai vir com o estribo fixo. Santo Antônio também, Santo Antônio que eu acho bem bonito, que chegou na Ranger, né? Na topo de linha, mas que nessa versão vai ter também. E aqui atrás só continua com essa pegada escurecida. O resto é tudo igual, tá bom? Que vocês podem ver aqui. E aí, temos o quê? Muitas especulações, porque a Ford mesmo quase não deu informação, além de que ela é Black. Mas é o seguinte, especulações de que é uma versão que vai se encaixar ali, mais nas versões de entrada, talvez antes da XLS. E que vai ser equipada com motor 2.0 turbodídeo de 170 cavalos, 41,3 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades, tá bom? E tração 4x2. Especulações. Quero saber o que vocês acham. Vocês acham que vai vir nessa configuração mesmo? A Ranger Black é como se fosse uma série especial ali da Ranger, né? Já veio essa edição em outras gerações da picape. E sempre tem uma configuração específica. Então, quero ver o que vocês vão me contar aí nos comentários de qual configuração vocês acham que vai vir. Tem gente achando que vai ser a mesma que estreou lá na Argentina com câmbio manual, mas é uma pegada urbana, né? Uma pegada urbana hoje, uma picape dessa, ser manual, muito difícil. Eu acho muito difícil. Então, eu realmente acho que esse conjunto aí de 2.0 com câmbio automático 4x2 vai ser que vai encaixar melhor. A Ranger hoje está partindo de R$ 245 mil na versão de entrada, tá bom? E vai aí até seus R$ 340 e poucos com ela completão na topo de linha, todos os equipamentos usados, enfim. Tem avaliação da Ranger 2025 aqui no canal, tanto da topo de linha quanto das versões de entrada. Vou deixar o link na descrição dos dois vídeos para vocês verem, tá bom? E quero ver o que vocês vão especular dessa daí, se vocês gostaram. Vai ser uma versão para quem gosta de tirar aqueles cromados, né? E que vem, tem gente que não curte os cromados e curte esse visual black mais esportivo. E aí vamos ver a lista de equipamentos, né? Se vai ser bem recheada, como vai ser para valer a pena e claro, o preço, que é o que conta. Se vier nesse lugar aí da linha que eu falei, dos mais de entrada, deve vir por volta de uns R$ 260 mil, algo assim. Será? É um preço bom? Não é? O que vocês esperam? Me conta aqui embaixo, tá bom? Lembra de deixar aquilo lá e compartilhar com todo mundo. Se não for inscrito, seja muito bem-vindo à família Carros com Camanzi, tá bom? Já ativa o sininho de notificação, que tem muita coisa vindo por aí. Não para de enxergar carro novo nesse nosso mercado, tá bom? E a gente vai cobrir tudo para vocês sempre. Segue a gente nas redes sociais também e até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho